Acorda, amor. Acorda, amorzinho. Acorda, amor. Vai! Cadê? Cadê o macho? Cadê o macho? Cadê o macho? Eu tô com medo. Mãe, a impressão minha, você tá com a caçola na cabeça, hein? Minha nossa senhora. Essa mulher tá sem noção. É que eu me esqueci de botar a touca na bolsa. Você é meio doida da cabeça, sabia o que eu mando fazer os exames? É pra não ser assanhado. Ué! Up, Alice Ciders. Boa tarde. Que domingo maravilhoso, né? Encelorado. Que dia lindo. Gente, vocês têm um domingo abençoado. Um beijo. Hoje eu só vou usar óculos, porque se vocês verem a realidade aqui por trás, não tá muito boa. Eu raramente uso óculos. Então, assim, acredita no que eu tô falando. Ela me viu de cantinho e falou... Viemos almoçar aqui, gente. E hoje nesse shopping de São Paulo, caríssimo. Olha, céu aberto. E eu vim em um dos meus restaurantes preferidos aqui, ó. Chique aqui. Chique, né, Prit? Gente, ó. Um dentezinho desse, curando a ressaquinha. Como não amar? Eles vão sentar também junto com a gente. Eita! Pega essa, segura, mulher. Tu anda toda bamba. Gente, esquece que eu só posso aparecer de óculos, meu Deus. Pega aqui em cima, assim, ó. Assim, ó. Faz assim, ó. Assim. Tá vendo? Aí você sabe este um. Dá, vai de acerto agora, vai. Vai, vai, dá quase. Dá quase. Eu vou comer com pau, meu Deus. Eu vou comer com pau, meu Deus. Eu vou comer com pau, meu Deus. Eu vou comer com feio. Eu vou comer com pau, meu Deus. Eu vou comer com pau, meu Deus. Pra você comprar... Pra você comprar... Eu vou comprar uns 50 reais de carne... Você compra uns 50 reais de carne... Cabezinho desse aqui, que tem 40 conto, você vai comer sim? e como é o morrido é e eu sei que é um negócio de ovo frito da lei tem que farinha vai comer sempre vai gostar ou vai apanhar posso dar essa pequenininha aqui de quatro quinhentos é uma outra cara a disco é mais barato vinte e dois 1500 eu pud comprando apresento para você e você vai comprar de onde na rena dela eu vou andar tu vai comprar um bolsa dessa eu não vou andar com uma bolsa porque vão levar minha bolsa ainda vão quebrar minha cara guarda a bolsa que é doido encostar em você você é assinando um aluguel com Deus que eu nato ou com Deus ou com capeta menino que tocar em você a pessoa que tocar em você vai ter que se resolver comigo mas eu não quero não tá entendendo é eu com você e você por eu não é é muito calada entendeu mesmo menino o povo tá olhando tu não é gay Álvaro para disso agora o pai de alisar minha boca o homem tá olhando ali embaixo vocês pensaram que a gente tem um casal eu quero gastar dinheiro com você eu quero com você é que você quer não é uma maquiagem da Caio não é que você fica igual a caridinha e sabe quem é não é aquela aquela menina que ganhou o Big Brother ela mesmo como é que você deu o cabelo né Nela é qual que você quer aí bora escolha mulher tô querendo lhe dar as coisas tu não quer uma base nada o perfume Ah é o perfume eu quero olha vem é vem com seu cabelo embarcado vai escolhe um perfume olha como esse do olho grego é lindo e eu perdi um brinco tu tá focicado né a mulher disse que tira as maus energias coisas malignas e eu perdi o meu brinco gostei não gostei não geloso preto cheiro de quenga viu ontem eu saí com aquele que tu me deu todo mundo só faltava beijar meu pescoço hum hum eu não vi não isso eu sei bom que incomoda hoje na sua pele para você que você mudaria assim a hoje eu quero minha pele diferente nesse aspecto nessa textura sabe como você quer dizer que eu queria trocar o rosto por outro tem como trocar um rosto por outro tem algum produto que faz isso aí que eu posso trazer a sua pele sabe na forma normal você quer isso você tá falando minha verdade eu tô passando mal eu tô te perguntando o que você está sentindo na sua pele eu tô sendo que ela precisa de um macho bem gostoso na tenda assim eu acho que isso vai me dar tudo quando você lava o rostinho você sente ele puxando ressecando não esfrega o rosto com tanta força assim que eu nem sinto nada eu pego aquele escolhendo que é meu sabonete da garnet maravilhoso baratinho pode dar na farmacêa você pode fazer alguma rotina bem basicinho que é para você fazer agora imagina três produtinhos apenas que vai mudar totalmente a sua rotina de skin care a sua pele e qual o outro né acho que isso é importante amor chefeiro 152 anos no mercado a marca mais antiga de que é pioneira e de tecnologia e número um no mercado universal do mundo o chão hoje não dá minhas mãos só um momento por favor cadê o álcool não aceita ele foi o primeiro produto que a a gente teve uma sua tem 52 anos atrás aí ela relançou a não para nós agora é relançou com mais propriedade tem duas molecas de ácido hialurônico ou seja de uma de grande peso molecular e uma de menor peso molecular a de grande peso molecular ficar na parte externa preenchendo as minhas finas na parte que a gente vê no espelhinho gente que delícia se eu comprar você vai junto eu vou também é só me chamar que eu vou lá também gente é que eu não vou fazer assim em casa que eu vou fazer assim ó tem uma rapada mas não sei o meu dor da cabeça você produzinho de volta o tabonete você faz assim pode fazer depois do tabonete você faz assim ó assim né e agora imagina o produto que vai devolver luminosidade hidratação para sua pele gente que eu tô começando a achar que essa é por real nesse salão viu que a pessoa vem aqui cobrar um negocinho e bota endividada para que nada não tô falando só ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde Maceió Boa tarde Maceió E aí E aí Estou em casa já na minha casa não na casa dos meninos né eu vim para cá porque eu trouxe ela ele para cá com uma com o motivo gente ela não ia vim eu ela tem passado por umas coisas assim que ela não me conta mas eu como seu amigo né eu percebo E aí como ela não me conta e também acaba nos abafando com ninguém ela começa a aparecer umas coisinhas no corpo dela entendeu muito uma de coisa de ansiedade a gente já levou ela no médico ela toma remédio tudo só que ela fica muito ansiosa passa por uns problemas que é só dela vocês puderam saber um pouquinho pela voz pela voz dela pelo que ela fez pelo que ela falou no culto né que ela fez na casa dela E aí eu sei que ela gosta muito de quando ela vem para cá e ela fica com a filha dela aí era para ter ido ontem só que os planos mudaram assim que eu chegasse eu já pedi o uber para ela para ela ir para para a casa da filha dela eu estava até arquitetando tudo já bonitinho só que os planos mudaram e que bom que mudaram que a gente viveu muito bem obrigado e aí os planos mudaram e a gente viveu muito bem ontem né ontem não foi uma delícia ontem foi muito incrível gente que bom que os planos mudaram mas aí eu vou pedir o carro para ela ir para a casa da filha dela eu sei que daqui a uns dois dias gente ela vai voltar renovada já para cá sem essas manchinhas o que fica aparecendo no corpo dela tá vendo gente isso tudo é ansiedade ó e só Deus sabe como está a mente dessa palhaça né gente eu não posso fazer nada mas eu sei o que eu posso fazer para tentar melhorar né beijinho aqui dê lá atrás seu marido me dê não vou lá passa aqui a língua no meu peço para com isso seu cachorro vocês sabem que quando eu vim para São Paulo gente é o que eu me realizo né que Maceió não tem as lojas que tem aqui em São Paulo comprei umas roupas essa blusa aqui eu sei que vocês já devem tipo assim ai mas uma blusa preta básica mas ela vestiu diferente em mim gostei comprei essa aqui também ó lá na loja com Z comprei essa calça não provei mas ela vai ficar bonita foi essa não que eu provei essa daqui gente ficou linda essa calça linda linda a gente tem noção como ficou linda ai comprei meia que eu esqueci comprei essa blusa de frio que aqui em São Paulo está esfriando sometimes sabe o que é sometimes? não esqueci também gente peraí também essa blusa aqui que ela vestiu muito linda hein gente vocês não tem noção eu me senti uma patricinha milionária eu amei ai eu fui naquela loja é trackfield inclusive se quiserem fechar uma pub comigo eu estou aberta a negociações ganhei duas bolsas de brinde que dava é essa aqui é a sua uma mochila veio de brinde viu ai comprei roupa de treinar né vocês sabem que eu estou cada dia mais treinão ai comprei essa blusa de maromba essa regata maromba calabana menina comprei essa blusa aqui que ficou linda também de treino comprei essa bermuda que ficou baluzou minhas poxas calabana menina bermuda branca os seus pés as suas shortinhas agora tudo assim de ir para a academia você está mostrando as pernas marcadas sim eu treino para isso comprei essa regatinha aqui também mas não é para estar mostrando os outros não e esse tênis gente é a coisa mais linda o auge eu adoro os comentários da diva é o auge é lindo né ó de treinar sapato de pop stars e na seforra comprei gente é pela lábia do homem viu eu comprei aquele negócio comprei uma escova que eu estava precisando comprei isso aqui de fazer skin care os produtos que eu me mandou né eu tive que passar lá em 10 vezes mas eu comprei eita quebrei você me deu de um aí veio o brinde veio essa necessaire não é necessaire não uma garrafa cala a boca e guardar as joias suas correntinhas o que é isso aqui ah as coisas que eu me mandou comprar gente esse homem me roubou sabia agora que eu estou prestando atenção quando eu vi menina aí comprei meus perfumes perfumes eu não vou mostrar gente só um que eu uso no dia a dia ó é esse daqui por mais que eu seja da Prada ele não é tão caro assim mas eu gosto de ele no dia a dia e todo mundo fala que é bem cheiroso e o outro né você sabe que a Kenga não revela seus segredos então vocês não vão saber meus perfumes já ah não me permito gente porque eu não gasto com nada comigo lá em Maceió no máximo que eu gasto é comprando blusa básica assim perfume nunca se arrependa de comprar perfume eu nunca me arrependo no dia da minha feira e de comprar perfume nem que as vezes eu fique devendo a Alessandra as vezes não meu amor quase sempre você fica devendo a essa ponte foi não meu filho nunca mais eu comprei nela paguei não sei quanto nela deixa pra lá ela foi você que comprou não aí ela ligou pra eu perguntando amiga você arrumou tá revendedora foi eu disse não meu amor é que eu tô esperando os perfumes ficar cada um com o dedinho pra me comprar de novo daquele jeito ah pois ae e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma